Poca Limeira no sítio, pessoal, mais uma vez nós aqui, olha só, uma carteira antiga, aqui no sítio pessoal tem grandes achados aí, coisa antiga tá, você lembra dessas carteiras aqui ó, só que o intuito do vídeo aqui é mostrar uma lata pra vocês pessoal, acho que se eu não me engano ela ergue aqui essa carteira né, olha, ela ergue ó, eu estudei no catecismo, igreja católica, eram essas carteiras aí, uma na frente do outro, atrás era a mesa né, a mesinha, embaixo você guardava o material, mas o intuito do vídeo aqui pessoal, essa lata aqui, pessoal presta atenção, é Nestlé Molico, esse aqui no caso é uma lata desnatada, pessoal não existe mais isso aqui, ó, pra provar, vou mostrar pra vocês a data, aqui no sítio tem muita coisa, olha só, deixa eu virar, olha o ano, válido, até 28 de dezembro de 1996, pessoal, o papel desse lado aqui tá até bonito ó, serigrafia toda intacta, olha só, Molico, se o vencimento era em dezembro de 96, geralmente essas latas é um ano, dois anos de validade né, então era de 94, fabricação 95, Nestlé Molico, grátis 100 gramas, caramba né pessoal, aqui no sítio você encontra, esses dias tem uma lata de óleo de arroz brejeiro, antiga pra caramba, aquela de 70, beirando 1980, depois encontrei uma lata de óleo antiga, trivial, daquelas lata né, e agora encontrei essa, sempre tem alguma coisa pessoal, encontrei uma torneira antiga de poço, metal denso mesmo, acho que ela é de bronze né, na verdade, é só uma curiosidade aí pessoal, pra vocês, muito interessante, e ao mesmo tempo, este conjunto de carteira antiga, na igreja católica, é, do catecismo, tinha dessas aqui, eu lembro quando era criança, mas algumas escolas também, tinham né, no prézinho, se não me engano, mais uma novidade, um grande achado, obrigado, tchau!